É a Red Week da Cialuz, a loja toda com 50% de desconto. É isso mesmo, tudo pela metade do preço. Vem comigo, vem ver. Olha essa mesa maravilhosa, gente! Linda! O preço de etiqueta dela era R$ 11,693. Agora, com 50% de desconto, metade do preço, ela vai sair por R$ 5,847. Olha isso, gente! Essa mesa, metade do preço. E essa cadeira, linda, né? Maravilhosa! O preço de etiqueta dela era R$ 2,963. Agora, com 50% de desconto, metade do preço, sai por R$ 1.482. E a gente não fica por aqui, vem que tem mais! Gente, olha esse sofá! Maravilhoso! Cor linda, gostoso, confortável. Vamos ver o preço dele? O preço de etiqueta era R$ 9,817. Agora, pela metade do preço, vai sair por R$ 4,908. É a loja toda, a parte de móveis, decoração, iluminação, tudo com 50% de desconto. É o Red Week da Cialuz, do dia 16 ao dia 30 de abril, aqui na Avenida Presidente Vargas, 866. A 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 Avenida Presidente Vargas, 966. A Avenida Presidente Vargas, 966.